Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar que nem era para ser o vídeo que eu ia fazer hoje, mas após ter testado aqui um jogo, decidi fazer um vídeo sobre isso e mostrar-vos o porquê e mostrar-vos o jogo. Estou a falar de que jogo? Do A Plague Tale Requiem. É um jogo que saiu hoje, está no Game Pass. Eu já joguei o A Plague Tale, o primeiro jogo, e cheguei ao fim e adorei o jogo. O jogo é espetacular. É mesmo muito bom. No entanto, saiu o segundo, e tem um problema que muitos jogos têm, e eu acho que não devia acontecer. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software, e neste momento vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal, e mal efeito em pagamento, deverão receber o código na vossa conta, assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows, basta apenas procurar por Ativar, no menu Iniciar do Windows, e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo na descrição. Pois é, então, a Black Tale saiu o novo jogo, eu estava ansioso para jogar este jogo, o primeiro tem uma história brutal, é um jogo que é muito stealth, digamos assim, do género de, se calhar, um Last of Us, que tem de estar ali muito escondido, e atacar só nos pontos certos, e a história é espetacular. A nível gráfico, o primeiro já era muito bom, e este é ridículo, é um dos gráficos brutais, mas tem um grave problema, que é o desempenho. Eu vou-vos mostrar o porquê. Vamos ver aqui uma coisa, primeiro de tudo. Isto são as specs que o jogo requer, requisitos mínimos, requisitos recomendados. No mínimo, nós temos que ter uma GTX 970 ou uma Radeon RX 590. Depois, o processador, um 4690K da Intel, ou um FX 8300 da AMD. 16 GB de memória RAM e 4 GB de memória gráfica. Nos recomendados é que as coisas ficam assim mais interessantes, que é, precisas no mínimo 8 GB de RAM na gráfica, uma 3070 da Nvidia, ou uma 6800XT da AMD. Depois, precisas de um 8700K da Intel, ou um 3600 da AMD. 16 GB de RAM na mesma. Agora, eles aqui até se enganaram, porque aqui diz 4 GB de memória vídeo, mas recomendam 8 GB. Estúpido. Agora, o que é que me deixa aqui chateado, nitidamente, este jogo, é um jogo patrocinado pela Nvidia. Se não, não fazia sentido nenhum ter uma 3070 e depois, do lado da AMD, a equivalente tem que ser uma 6800XT, que é, toda a gente sabe, igual ou melhor do que uma 3080. Toda a gente sabe isso. Mas não, na Nvidia tem que ser uma 3070, na AMD tem que ser equivalente a uma 3080. Não faz qualquer sentido. E porquê que eu digo que isto é um título patrocinado pela AMD? Porque este jogo só traz DLSS. E este jogo é mais um jogo que é feito apenas e só para ser jogado com DLSS. Eu, ontem, na stream, experimentei o jogo mal ele saiu à meia-noite com a minha 3080 e com o Ryzen 7700X. A jogar 1440p com tudo no máximo, o jogo, às vezes, mal conseguia os 60 frames. Mal conseguia os 60 frames. Como a 3080. Tinha que ativar o DLSS. Não faz qualquer sentido. Isto foi um jogo, aliás, se vocês repararem nas reviews das 4090 e etc, nota-se que eles estão a usar este jogo como meios de publicitar a série 40 da Nvidia. Logo, o desempenho deste jogo, no resto, não é nada de especial. O que eu acho uma estupidez porque os jogos deviam ser feitos para serem jogados por toda a gente. E tem DLSS, deveria ter FSR 2.0. Ponto. Toda a gente deveria conseguir jogar este jogo direito, normal. Eu não gosto de usar FSR, não gosto de usar DLSS, prefiro resolução nativa. No entanto, neste aqui não tens outra hipótese a não ser jogar com DLSS, porque é a única coisa que está disponível. FSR nem disponível está. Mas eu vou-vos mostrar o que eu estou a falar e vou-vos mostrar como é que o jogo desempenha na 6600 XT, que é onde eu estou agora, neste PC, com um 5900X e 32 GB de RAM a 3200 MHz. Então, estamos aqui a entrar no jogo e vamos já ver aquilo que eu estou a dizer. Eu até vou jogar com o comando, que é mais fácil para mim. Vamos aqui aos settings. Gráficos. Vertical Synchronization eu tenho OFF, óbvio. 1080p, 1920x1080p. A resolução a 100%. E como vocês podem ver, aqui na NVIDIA tem logo aqui o DLSS e aqui não aparece nada, a não ser Resolution Scale, se quiserem pode-se baixar aqui, mas não recomendo. Display Mode, Full Screen ou Window, Full Screen. Depois, Motion Blur desativado, porque eu não gosto e o Chromic Aberration também está normal. Não faz diferença. E nos gráficos? Vamos pôr aqui Ultra. Vamos pôr Ultra. Não tem nada para não dar, deveria dar. Vamos pôr Ultra. Ok? Isto, pelo que eu vejo aqui, não me diz nada que tem o Race Tracing, por isso eu não estou com o Race Tracing ativo. Até porque se estivesse nesta gráfica, era impossível jogar. De certeza absoluta. E vamos fazer New Game, Normal, e vamos jogar com as métricas aqui. Vocês conseguem ver as métricas todas? FPS, 1% Low, 2% Low, temperatura da gráfica, utilização da gráfica, tudo. Conseguem ver? Tudo. Conseguem ver qual é o sistema operativo que eu estou a usar e a build que eu estou a usar do sistema operativo. Os drivers que eu estou a usar são do driver, da gráfica, a board que eu estou a usar. Conseguem ver tudo. Portanto, ela até começa bem nos cento e tal FPS e agora vai cair por aqui abaixo. O jogo, nitidamente, graficamente, é dos melhores jogos que eu já alguma vez vi. Sem dúvida alguma. É muito bom o jogo. A graficamente e a nível de história a certeza vai ser espetantil. As reviews têm todos o título das reviews e ainda não vi review nenhum porque eu quero jogar o jogo. Mas dizem todos que é um jogo do ano. Também ainda não saiu o God of War, mas é muito bom para uma empresa destas que não é uma AAA. mas podemos ver que estamos aqui nos cinquenta e tal, sessenta FPS e isto é uma parte fácil. Acreditem. Isto vai baixar. Mas dá minimamente fluido até porque vocês se repararem os FPS são cinquenta e tal mas o 1% de low está nos quarenta e cinco. Está muito próximo dos FPS. Portanto, isso traduz-se numa jogabilidade fluida. Vamos jogando aqui. Olha, agora baixou para os quarenta e seis. Isto nas consolas se calhar o pessoal está habituado para jogar assim. Mas 40 FPS para mim é estúpido. Para, 40 FPS. Como é que é possível como é que é possível alguém querer jogar isto assim no máximo e tem 40 FPS numa 6600 XT? 39 FPS. Graficamente é muito bonito o jogo. É incrível. Mas não faz sentido. Isto tinha que ter FSR. Isto é um jogo para ter FSR. Conforme tem modelo SS. Mas reparem só. Isto é tipo brutal. Estes gráficos fazem-me lembrar os gráficos do Forza Horizon 5. a nível de cenários. É incrível. Vamos jogar aqui um bocadinho e ver o que é conseguimos fazer. O vejo agora tem que se esconder. Estão nos 56 FPS. é playable. Mas não deveria ser assim. É muito. Mas graficamente o jogo é lindo. É incrível. O jogo é incrível. Isto é quase uma parte de tutorial. Por assim dizer. Vamos tentar assustar o Lucas. um PC com 5900X. É muito pouco. E estamos a falar isto não é um PC tipo fraco. Estamos a falar de um PC com 5900X que é 12 cores 24 freds 32 GB de rama 3200 MHz e uma 6600XT. Isto não é brincadeira. Isto é uma grande máquina. A gráfica ok. Não é... Mas eu se mostrar outros jogos aqui a correr com esta gráfica não tem nada a ver com isto. É óbvio que há maneiras de a gente conseguir chegar pelo menos aos 60 FPS aqui. E vamos tentar vamos tentar aqui eu acho que tem que se reiniciar o jogo. Mas o que é que podemos fazer? Por exemplo. Não deveria ser preciso fazer isto mas pronto. Vamos aqui aos gráficos. E... Gaming Preset vamos pôr High. É óbvio que eu tenho que reiniciar o jogo para fazer isto. É tão estúpido que não faz sentido. Mas tudo bem. Vamos reiniciar o jogo. Vamos reiniciar o jogo e vamos ver o que é que conseguimos daqui. De Ultra para High. Então agora nós estamos tudo em High. Ok. Vamos de Ultra para High. E vamos ver continuamos abaixo dos 60 FPS por incrível que pareça. Abaixo dos 60 FPS graficamente não se nota para o ser sincero diferença. Eu por mesmo não noto. Aumentou aqui um bocadinho estamos a 70 FPS ok. Nota-se diferença aqui. Vamos só ver aqui o cenário para vocês terem uma ideia dos gráficos. e estamos a jogar em High ok. Graficamente o jogo é incrível. É mesmo incrível. E estamos a jogar tudo em High 65 FPS. Agora vamos fazer o seguinte. Settings e aqui vamos começar a mudar as coisas. O Draw Distance não precisa ser High. Vamos por Medium. Shadow Maps Medium. Formatric Lights Medium. Basicamente é quase tudo Medium. O Ambiental Clusion também. Death of Field pode até estar High. É igual. Dá aquele ar mais cinemático. Contact Shadows Medium. Light Shifts Medium. Screen Space Reflections Medium. E o Texture Quality vamos deixar na mesma High. E passamos para 72 FPS. Graficamente muito sinceramente não me parece que tínhamos perdido grande coisa. Não me parece. E o jogo está mais fluido. Já estamos a 70 FPS. 68, 69. Ou seja, é possível jogar. 62, 61. Já andou ali muito perto dos 60. Mas graficamente continua incrível. e estamos nos 70 FPS e continua a ser um jogo incrível graficamente. Eu quero só avançar um bocadinho mais. Mas isto é um jogo incrívelmente puxado. Mas conseguem ver que ele é fluido. Mesmo que puxa muito até não é um jogo mal optimizado. No aspecto de que é fluido. Vocês conseguem ver o frame time tranquilo. Conseguem ver que o 1% low está muito próximo dos FPS que estamos a ter. Ou seja, é uma experiência fluida. Não há sedentar, não há nada. Agora, o que é que podemos fazer para melhorar ainda mais um bocadinho os gráficos? como é que podemos fazer? Que é fazer aquilo que eu já vos disse que dá para fazer num vídeo já vos mostrei que é usar o RSR da AMD em vez do FSR. O RSR é um FSR mais ou menos é mais fraca a qualidade que está nos drivers da gráfica. Então, se vocês fizerem Alt-R nas gráficas AMD vai-vos abrir aqui o menu e vocês forem aqui a Graphics vocês podem ativar aqui o Radeon Super Resolution desta opção aqui. Ativando a opção Radeon Super Resolution ativam aqui o que é que vocês têm que fazer? No jogo têm que baixar a resolução para ele depois fazer upscale para a vossa resolução. Como assim? Vamos só mostrar aqui. Eu estou a jogar 1080p. Para ele começar a usar o RSR eu tenho que ir aqui aos gráficos mudar a resolução para 1760 por 990 e ele depois vai fazer upscale para 1080. Eu só quero ver quantos FPS é que estamos. Estamos a 68 FPS e vamos agora ativar o RSR. Vamos baixar a resolução Aplicar e confirmar. Ok. Como é que vocês têm a certeza se está a funcionar? Aumentou os FPS de 68 para 75 não foi nada de especial. Se carregarem Alt R ele agora deveria aparecer aqui um vistozinho a dizer que está a funcionar o FSR para caso agora não está a aparecer não sei porquê mas deveria aparecer aqui um vistozinho pode ser por eu estar com a placa de captura ligada pode acontecer um vistozinho a dizer que está ativo o RSR e vocês podem ver que a nível de qualidade de imagem não perdemos grande coisa ganhamos mais alguns FPS ok? 7 FPS por aí não muito mais mas ganhamos mais alguns FPS isto também é uma maneira de vocês conseguirem ter mais desempenho não tendo o FSR têm o RSR graficamente continua com bom aspecto estamos agora nos 86 FPS não é mal nota-se algum blur nas imagens na imagem na paisagem mais ao fundo nota-se um bocadinho mais de blur na imagem mas nada muito mal ok? eu acho que não faz sentido nenhum este jogo não ter FSR de raiz e é estúpido as empresas dos jogos principalmente porque o objetivo de uma empresa dos jogos qual é? é vender o máximo de jogos possível só assim as empresas fazem dinheiro agora se és um jogo que limita certo certo grupo de pessoas que o quer jogar não faz qualquer sentido e nitidamente isto está a limitar as pessoas que usam a AMD mais nada porque na Nvidia tu tens o DLSS e o DLSS tem muito melhor qualidade que o SR RSR portanto consegues sempre ter mais algum desempenho com melhor qualidade e aqui deveria acontecer o mesmo deverias ter o FSR ponto porque as empresas dos jogos deviam ser imparciais a isto eu sei que a Nvidia certamente pagou pagou para isto ser um título exclusivo não é exclusivo mas um título que favorecesse a Nvidia eu percebo eles precisam de dinheiro ainda para mais isto não é uma empresa AAA é uma empresa que não é assim tão conhecida este é o jogo se calhar com maior sucesso deles nem sei se eles têm mais jogos ou não mas eu só conheci esta empresa por causa deste jogo especificamente no entanto eu sei que eles precisam do dinheiro para fazer o desenvolvimento do jogo e isso tudo mas o objetivo principal deveria passar até porque o outro jogo não aconteceu nada disto era muito bem optimizado tinha grandes gráficos também e funcionava bem com todas as gráficas e foi um bom jogo e teve muita boa decisão por isso é que muita gente quer jogar este jogo agora reparem nisso graficamente o jogo é incrível graficamente o jogo é incrível mas não faz sentido isto isto devia ser para toda a gente conseguir jogar e ser para toda a gente conseguir jogar devia todos os jogos ter TLSS e FSR todos é para abrangir mais pessoas e é isto que me inerva não gosto disto mas estou a ver com o RSR até não está muito mal a qualidade agora estamos com 108 FPS 109 cuidado é uma experiência fluida o jogo flui bem não há hipótese depois tem estas partes estamos com 80 e tal 82 FPS vamos voltar a pôr nativo 1080p nota-se logo nota-se logo em deuda a qualidade perdemos cerca nem 10 FPS são mas se isto se mantiver mais ou menos acima dos 60 FPS é jogável isto é um single player não é um multiplayer não precisa um FPS até dizer chega mas por exemplo olhem aqui como já tem mais vegetação chegou aos 50 e poucos FPS este jogo é um bocadinho bruto eu gosto e mesmo os bonecos a mexerem são muito reais não e estamos a jogar em custom settings custom settings atenção como eu vos dizia isto é um jogo stealth nós temos que andar aqui escondidinhos mas é lindo o jogo mas estamos abaixo de 60 FPS agora aumentou vamos entrar aqui na relva vai abaixar de 60 FPS já está 50 FPS e não estamos a jogar em ultra nem high estamos em custom do mercado do mercado não está a acontecer nada de especial acho inadmissível isto acho mesmo inadmissível e eu até gostava desta empresa e gosto do jogo e vou jogar na mesma como é óbvio porque eu gosto do jogo é triste se ver que tu não consegues ou que nem toda a gente consegue eu vou conseguir jogar porque eu se não jogo neste PC jogo no outro é-me igual ok mas eu não sou a regra eu sou a exceção e isto devia ser regra poder correr em todo lado olha um cãozinho com todo mundo mas o jogo é completamente incrível o jogo é incrível graficamente a nível de história se for como o primeiro eu acredito que seja bem melhor é qualquer coisa a pena é lá está é esta situação não acho que faça qualquer sentido em 2022 isto acontecer principalmente depois das táticas que a NVIDIA tem feito de sempre lixar o consumidor pá ainda para mais agora com esta cena da 4080 a 12 gigas que agora recuaram não faz sentido não faz sentido não quer dizer que a AMD não vai pelo mesmo caminho um gajo nunca sabe como é que pode acontecer mas podemos que não é intenso mas reparem está abaixo dos 60 fps está abaixo dos 60 fps está abaixo dos 60 fps 53 está em mais quase 40 do que outra coisa agora eu não faço ideia para onde é que eu tenho que ir aqui mas pronto não quero estar a dar muito mais spoiler aqui viram? olha teve ali um spike no frame time e aquilo foi um stutter mas foi o primeiro que a gente teve agora é tranquilo é assim o jogo é jogável eu não estou a dizer que não é continua a ser jogável com estes frame rates porque é um single player tranquilo e não estamos com a jogar com tudo no máximo como é óbvio mas não faz sentido estudar assim um jogo destes deveria ser para toda ou para o máximo de pessoas possível conseguir jogá-lo eu percebo que tem os gráficos do caraças opá gráficos não é tudo eu adoro gráficos e jogos com gráficos para mim é brutal mas não faz não faz sentido ser isto assim opá mas estou curioso para saber a vossa opinião digam-me nos comentários o que vocês acham sobre esta situação neste jogo eu também vou pôr juntamente com este vídeo o vídeo da minha 3080 a correr este jogo só gameplay nem vou estar a falar nem vou aparecer no vídeo só pôr gameplay para vocês também terem noção de como é que funciona numa 3080 com 32 GB de RAM DDR5 a 6400 MHz estou com overclock na memória e um 7700X da AMD e vocês vão ver como é que o jogo corre com um maquinão daqueles e vocês vão ver que realmente o jogo não faz sentido e foi feito literalmente para ser usado com DLSS até porque tem DLSS 3 e é mais uma montra para as RTX 40 portanto não sei digam-me o que é que vocês acham pessoal muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim façam um like subscrevam o canal partirem com os vossos colegas se quiserem links na descrição da minha Twitch onde eu vou fazer o gameplay deste jogo o Walkthrough por isso se quiserem ver o jogo o link está na descrição tem também o vosso e técnico segundo canal de notícias passamos os mil subscritores recentemente muito obrigado se quiserem ajudar a coxer o canal tem lá em baixo o link na descrição muito obrigado beijos na Serabicho e vemos no próximo vídeo e aí E aí